Ha, 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 ha Sabia esse dia que tu acordas e sacas Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá no canto É o dia que a hoje é como conta de mim assim Eu saio com o Léo, o Edgar e o Dennis Vem o sangue e rouba a ordem Na 4x4 a gente soa Um oito energético, quanta mulher é boa E o bagulho tá sério, vai rolar Sua mina só reclama de ir a sua paz Ela é chata demais Procura profissional, meu mano, ela sabe o que faz É hora que depois é Até o fim, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Sentada no colo, a gente soa Sua mina só reclama de ir a sua paz Um gata que delícia Boa Oi O bagulho tá sério, vai rolar Uau Panam, 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 panam Sua mina, eh Nananana Eu saio com o camão, o Edgar e o Dennis E o sangue, vão pra o outro Oi na 4x4 a gente soa Sou a puxinha energético, quanta mulher boa Ui, o bagulho dá sério, vai rolar, vai doério